Olha, eu tô te mostrando a pulseira aqui, ó, a gourmet, tá vendo? Ela tá com fecho gaveta, só que eu tinha de passar de 60 cm de circunferência, eu fui medir ali, agora ela é um pouco maior, ela é 70, mas tá vendo, ó, até aqui no meu pescoço fica bem, ó, fica bacana também, beleza? Aí se você comprar, eu vou te mandar essa aqui que você tá vendo nesse vídeo, beleza? Valeu!